Olá, graça e paz, tudo bem com você? Amados, às vezes nos sentimos sozinhos, diante das adversidades, das dificuldades, né? Até nas nossas tempestades, e até nela Jesus, ele aparece, ele anda sobre as águas, ele aquieta a tempestade, ele faz com que aquele tornado que nós estamos passando, aquela dificuldade, seja sanada. Assim, ele prometeu, ele fará em nossas vidas. Eu fico meditando, como que pode a gente ouvir uma palavra da parte dele, uma palavra de vida, uma palavra de fortalecimento, muitas das vezes nos desviarmos do caminho, voltarmos para trás, né? Lembramos ali que os discípulos, quando Jesus morreu, ele desceu até as profundezas para tomar a chave para nós termos aquela vitória eterna. Nós vimos que alguns discípulos voltaram para trás, para suas origens, esqueceram as instruções que o Mestre havia dado para eles ali em vida, né? E ali eles deixaram de ser pescadores de homens e voltaram a pescar peixes novamente. Nós vemos também Cleópas, um dos discípulos de Cristo, junto com outro discípulo, voltando para Emmaus, esquecendo que havia uma promessa sobre a vida deles. Voltaram para a necessidade. Não olhe para a necessidade, não volte para trás. Fique na visão, fique na promessa. Se Cristo te prometeu, ele vai cumprir, não importa qual o processo que você está passando. Esqueça o processo, olhe para a promessa. Se ele prometeu, ele vai te conduzir para um lugar de destino, para um lugar de vitória. Saiba que se ele prometeu, ele vai cumprir a promessa, porque ele será fiel contigo até o fim. Amém? Então, tome posse dessa palavra e saiba, ele não te abandonou. O que é que ele vai cumprir, ele vai cumprir,